Surpresa na definição dos finalistas do torneio Rio-São Paulo. Foi uma noite de grandes jogos, lances emocionantes e decisões por pênaltis. Em Campinas, o São Paulo derrubou o favoritismo do Palmeiras, que precisava apenas do empate. O termo campo neutro nunca foi tão bem aplicado. O estádio, lotado, ficou dividido entre 25 mil tricolores e palmeirenses. No campo, as chances também foram divididas. Os dois times se revezaram na tarefa de criar e desperdiçar oportunidades. Mas aos poucos, o Palmeiras foi encontrando motivos para acreditar que a quarta-feira era mesmo de cinzas. Primeiro, quando Paulo Nunes reclamou de uma falta e recebeu o cartão amarelo de Paulo César Oliveira. Depois, quando Luiz Felipe Scolari reclamou da arbitragem e foi expulso no intervalo. Da maneira como ele apitou, ele não pode mais apitar jogos do Palmeiras. A ira do técnico aumentou quando Rogério e Carlos Miguel se chocaram no meio campo. E o árbitro parou o jogo, interrompendo o que poderia ser um contra-ataque do Palmeiras. Zinho, irritado, chutou a bola para longe e também foi expulso. Infelizmente, não tem condição de apitar. O gol do São Paulo veio em seguida. Serginho arriscou. Veloso rebateu. E Dodô não teve trabalho. A gente está ali para conferir, né? A bola sobrou e eu só tive... Acho que foi um dos gols mais fáceis que eu fiz na minha carreira. Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras foi para o tudo ou nada. Criou chances, mas parou nas mãos de Rogério. E quando a bola passou por ele, Carlos Miguel salvou em cima da linha. Com a vitória do São Paulo, no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Enquanto o São Paulo aproveitava com Denilson, Serginho e capitão, o Palmeiras perdia. Com Júnior, com Rogério e com Galeano. De pé direito, pra... A vitória nos pênaltis coloca o São Paulo na final do torneio. E dá ao Tricolor a chance de conquistar pela primeira vez o título do Rio-São Paulo. Estamos aí na final. Agora, pensar trabalhar com bastante seriedade. Falta ainda agora passar para o Botafogo para a gente comemorar. Vamos lá. A vitória nos pôrsal